Ando por aí, num fogo cruzado Estar do seu lado me faz mais feliz Gira, gira, gira só Da cor de Van Gogh O vento em seu rosto Fotografei A vitrola a tocar Na sala vazia My girl te dizia Dance with me Não há melhor lugar no mundo Pra gente hoje está Onde o coração encanta E surge estrelas no olhar A vitrola a tocar Na sala vazia Mas eu te dizia Dance with me Não há Não há melhor lugar no mundo Pra gente Que hoje está Onde o coração encanta E surgem estrelas no olhar E surgem estrelas no olhar Não há melhor lugar no lado A vitrola Obrigado.